Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é ouvindo para falar e a passagem está em Efésios capítulo 4 versículo 25 que diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu amado irmão e irmã, quando se fala de profetizar, precisamos aprender a ouvir o que Deus está falando. Frequentemente as pessoas vão tentar colocar pressão sobre aquelas pessoas que profetizam para lhes dizerem aquilo que querem ouvir. Não podemos ceder a esse tipo de pressão. Devemos dizer somente o que Deus diz, nada mais, nada menos, independentemente de as pessoas gostarem ou não. Algumas pessoas de coração mole, vamos dizer assim, ou sensíveis, são especialmente tentados a ceder a esse tipo de pressão. Se acreditarmos que tudo o que vem à nossa mente é uma profecia, estaremos em grande perigo. Presta atenção nisso. Existem pessoas, por exemplo, que são muito sensíveis ao mundo espiritual e por essa razão conseguem sentir o que outras pessoas sentem. E esse tipo de sentimento pode gerar uma espécie de confusão, fazendo-os acreditar estarem recebendo uma profecia para o outro, enquanto na realidade estão simplesmente captando os sentimentos ou desejos do irmão. Olha como isso é sério. Isso pode parecer impressionante, mas não é o Espírito de Deus falando com eles. Não devemos tentar inventar uma profecia ou nos pressionar para sempre profetizar. Se tivermos um sincero desejo em profetizar, Deus nos usará neste dom. Ele quer que todos os seus filhos profetizem. Mas é o Espírito Santo quem nos deve dar a profecia na hora certa, quando e como Ele quiser. Eu conheço muitas pessoas que ensinam e acreditam que podem escolher profetizar sempre que quiserem. Somente falam o que vem à sua mente. E eu creio que isso é muito perigoso, além de ser um ensino falso. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu amor e graça pela tua fé, por tudo que tu és em nossa vida, Senhor. Jesus, que eu e meus irmãos e irmãs possamos ser sensíveis ao teu Espírito. Não aceitando que as pressões nos levem a profetizar na carne. Conduza-nos, Espírito Santo, que a vontade do Papai seja soberana e não as nossas vontades. Que os meus irmãos e irmãs tenham consciência disso. E que eles entendam que nem sempre o que eles recebem em seus corações é uma verdadeira profecia. Que eles consigam discernir, Senhor, o que vem de ti e o que não é de ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão e irmã. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria também de ler com você o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão e minha irmã, que esta palavra tenha sido poderosa em sua vida e falado profundamente ao seu coração. Compartilhe para edificar mais vidas. Escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito. Acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, pdfs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Neste estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente. E você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega. Entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível. Que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.